O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, fez campanha nesta segunda-feira na Zona Norte do Rio de Janeiro. O deputado, que lidera nas pesquisas no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, visitou o Mercadão de Madureira, um dos locais mais conhecidos do bairro. Acompanhado por apoiadores e jornalistas, Bolsonaro falou sobre a violência, um dos maiores problemas da região, e voltou a defender a liberação do porte de armas. O deputado federal disse ainda que discutir a candidatura de Lula é perda de tempo, já que o petista foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eleitores falaram sobre as propostas de Bolsonaro e o defenderam de polêmicas. Eu moro em área de risco, Rio de Janeiro tem muitas áreas de risco. Eu quero ter o direito de, se alguém entrar na minha residência, eu poder defender minhas crianças. Eu não quero ficar na mão do Estado, na mão de uma polícia que a gente não sabe se está do nosso lado ou contra nós. Ele tem um candidato que ele apoia, que é amigo dele desde a infância, que é negro, tem seguidores negros, E não tem, não tem nenhuma prova que ele agrediu um negro, que ele expulsou, que ele empurrou um negro de um prédio, de uma janela, não tem falácias. Nesta terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República em que o deputado é acusado de racismo. Nesta terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República em que o deputado é acusado de racismo.